Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto Índice de Aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Boa tarde, meus espectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir agora no Jornal de Itajubá. Carnaval aqui de Itajubá. Confiram os melhores momentos deste final de semana. E caminhão que transportava gado bate em um barranco e mata dois animais e fere uma pessoa na BR-265. Colisão entre duas carretas e uma van deixa vítimas com ferimentos graves na rodovia Fernandias. O policial morre atropelado e outro fica ferido em poços de caudas. E um adolescente foi morto com três tiros depois de discussão com casais em Milagres. E também nós vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias. O Jornal de Itajubá já começou. E vamos iniciar o Jornal de Itajubá com as notícias aqui do sul de Minas. E um caminhão que carregava gado perdeu o freio e bateu em um barranco na BR-265. Trecho entre Alpinópolis e Bom Jesus da Penha. O acidente ocorrido no fim da tarde desta sexta-feira feriu uma pessoa e matou dois animais. O restante ficou solto pela pista. O trecho não possui asfalto e ao chegar em uma descida, o caminhão ficou sem freios e o motorista perdeu o controle de direção. O condutor não se machucou, mas o passageiro, quando notou que o companheiro havia perdido o controle, saltou do veículo em movimento e teve escoriações pelo corpo. Ele foi atendido por uma ambulância de Alpinópolis e passa bem. A colisão danificou o caminhão, matou dois animais e deixou os demais soltos pela pista, bloqueando parte do trecho do local. O espaço só foi liberado após o carro ser retirado e os animais recolhidos. E duas carretas e uma van se envolveram em um acidente na rodovia Fernão Dias, próxima à cidade de Pozo Alegre. Na noite desta sexta-feira, veículos estavam apenas com os motoristas e não tinham passageiros. De acordo com informações da Arteres, que é a administradora do trecho da rodovia, o condutor de uma das carretas e o motorista da van foram socorridos em estado grave. Ainda segundo dados iniciais da empresa, uma das carretas seguia sentido Belo Horizonte e teria invadido a pista contrária sentido São Paulo, batendo na lateral de uma segunda carreta e em seguida o veículo bateu frontalmente contra uma van que estava sem passageiros e apenas com o motorista. A Arteres informou ainda que o motorista de uma das carretas e o da van foram encaminhados para o Hospital Samuel Libânio, em Pozo Alegre, após terem sido socorridos em estado grave no local do acidente entre os veículos. E um policial militar morreu e outro ficou ferido após serem atropelados no início da noite deste domingo em Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Militar, eles realizavam abordagem e o suspeito na Avenida Vencesla Brás, próximo ao posto Paineiras, no momento em que foram atingidos por um veículo, o condutor do carro foi preso. Pelo menos duas viaturas do Corpo de Bombeiros e outras três da Polícia Militar estiveram no local e profissionais tentaram reanimar Sérgio Alexandre Maestre, cabo da Polícia Militar de Poços de Caldas. Entretanto, o oficial morreu no local do atropelamento. O outro policial soldado, Abraão, sofreu fratura no fêmur e também foi socorrido por bombeiros e policiais que chegaram ao local do acidente. Ele foi encaminhado ao hospital para receber atendimento. Informações preliminares davam conta de que o condutor do veículo teria fugido do local do atropelamento. Entretanto, ele foi preso pela Polícia Militar. O cabo da Polícia Militar, Sérgio Alexandre Maestre, deixa dois filhos e esposa, que está grávida. E um jovem de 15 anos foi morto com três tiros em uma praça localizada em Milagres, distrito de Monte Santo de Minas, no sábado. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente estava com o pai no local quando um homem sacou uma arma e atirou. Os suspeitos, o atirador e outro homem que teria participação foram presos pelos militares. Ainda segundo a Polícia Militar, a motivação do crime pode ter sido um caso de importunação que a esposa do suposto autor teria sofrido por um grupo de adolescentes. O jovem teria se desentendido com dois casais devido a esta situação. E quando estava na praça, um dos homens sacou a arma e fez os disparos. O pai da vítima ainda conseguiu tirar o revólver de um dos autores e deixou a arma na residência de um parente, antes de encaminhar o filho ao pronto-socorro. O jovem, no entanto, não resistiu. A Polícia Militar prendeu os dois suspeitos e apreendeu as armas utilizadas no crime, além de munições. Os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Carnaval de Itajubá, confiram os melhores momentos deste fim de semana. Já, já a gente volta após os nossos patrocinadores. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto Índice de Aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá e agora vamos às notícias aqui da nossa cidade. E a TV Itajubá está fazendo a cobertura do Carnaval de Itajubá. Fique agora com os melhores momentos do fim de semana com a repórter Drica Costa. Alô, bateria! Hoje a gente inicia a transmissão da TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. E nós estamos no Carnaval, meu povo. É Carnaval no Brasil. É Carnaval 2020. É Carnaval de Itajubá. Hoje é sexta-feira. É dia de quê? Varada na água. O bloco Varada na água. Que já está aí há 11 anos com a gente aqui em Itajubá. Fazendo a festa. Uma festa família. Uma festa para todos os gostos. Um gosto bacana, legal. Onde as pessoas se misturam. Onde vem gente de tudo que é lado. E o Varada vai começar aqui do meu lado. Vocês vêm comigo aqui. É comigo. E agora é Varada. Eu quero ver vocês comigo. Tocando comigo. Cantando com a gente. É 2020. É Varada na água. São 11 anos de Varada na água. Vem chegando e volta na bateria, galera. Com os nossos patrocinadores. Ponto do Boné. Master Cabo. Central Tintas. E Glamour. Moda Festas. Devagarinho. 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 Varada na água. Varada na água. Esse cara é a boa Varada na água. Já são 12 anos de tradição aí. No bloco Varada na água. Mais uma vez. A gente trouxe a chuva. Parabéns. Mas agora é só bateria. E vocês vão assistir a seguir os dados econômicos de hoje e também a previsão do tempo. Já já a gente volta com os nossos patrocinadores. Jornal de Itajubá. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto Índice de Aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos aos dados econômicos de hoje com a cotação do dólar e do euro. O dólar entrou esta manhã com alta de 0,04% e foi cotada a R$ 4,39. E o euro iniciou esta manhã com queda de 0,25% e foi cotada a R$ 4,75. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com muitas nuvens. Devemos ter pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam com mínima de 17 graus. E a máxima prevista para amanhã é 26 graus. Neste momento em Itajubá está fazendo 23 graus. E a umidade relativa está marcando 87%. E agora você vai ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Bom dia, webespectadores do Jornal de Itajubá. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2020. E você está vendo aí a temperatura em torno de 19 graus. Nesta manhã de segunda-feira aqui em Itajubá. Agora você está vendo imagens aí da torre de televisão. E também percebe-se a imagem do céu que está nubrado. E choveu bastante ontem à noite. E promete mais chuvas hoje ao longo do dia. Passando pelo centro. Aqui nós estamos focando lá no centro da cidade. Está aí a imagem da igreja Nossa Senhora da Soledade. Agora imagens lá do bairro da Avenida, né? O céu continua nubrado. Aqui passando pelo loteamento Eldorado. E já chegando no Santo Antônio, né? E é isso aí, webespectadores. Estamos chegando ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Esse jornal que você pega através do Facebook. Você pega através do YouTube. Você pega através do site da TV Itajubá. Através do aplicativo da TV Itajubá. A TV Itajubá é pioneira nesta modalidade de TV. Que chamamos de web TV. Ou seja, são TVs via internet. A TV Itajubá é uma TV de internet. Ela foi criada totalmente dentro da internet há 10 anos atrás, né? Então a TV Itajubá, ela produz programas nas mais variadas áreas. Tem nas áreas culturais, áreas artísticas, jornalismo. Nós temos na área esportiva, né? Nós temos programas de entretenimento. Nós temos várias modalidades de programa. E tem vários programas também. Você, para assistir de uma maneira completa, eu peço a você que baixe o aplicativo da TV Itajubá. O aplicativo é muito fácil de você baixar. Você vai lá no Play Store e escreve lá TV Itajubá. E de imediato aparece esse ícone aqui. Aí você põe para baixar. Aí você vai gastar alguns segundos para baixar este aplicativo no seu telefone celular, no seu smartphone. Aí sim, aí você consegue assistir a TV Itajubá de uma maneira completa. Ou seja, você escolhe o programa que você quer assistir. Você pode assistir toda a nossa programação que já passou. Às vezes tem uma entrevista que você apareceu lá na TV Itajubá e você não sabe como assistir. É só entrar na TV Itajubá. Procura lá que você vai ver a sua entrevista que passou em qualquer época da existência da TV Itajubá. Fica tudo retido lá na TV Itajubá. Fica tudo armazenado. Fica tudo lá de uma maneira fácil. É só saber qual é o programa. Um dos programas nossos. Você vai lá no recurso imédito chamado TV Itajubá Play. Através do TV Itajubá Play você escolhe qual é o programa que você quer assistir, que você quer rever novamente. É assim que funciona, pessoal. E fora isso, a TV Itajubá está cobrindo de uma maneira inédita o carnaval aqui da nossa cidade. E você já deve ter visto as transmissões, o que está sendo um sucesso enorme. Já passou de 30 mil acessos. Essas coberturas que fizemos ao longo desses dias. E nós vamos continuar. Então, continue conosco. E leve-se a TV Itajubá e a TV que pega no seu celular. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Oficina e Autopeças BJ. 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 Oficina e Autopeças BJ.